Música Guemanjá é uma das figuras religiosas mais célebres do Brasil. É assim desde os tempos coloniais, quando a cultura da Umbanda e do Candomblé foi trazida pelos escravos. Rainha das águas salgadas e protetora das famílias, ligada ao feminino e a fertilidade, é ela quem decide o destino dos que entram no mar. Reza a lenda que sendo filha de Holocum, o senhor do oceano, Iemanjá recebeu do pai uma vasilha com uma poção que a protegeria de todos os perigos. Casou-se e teve dez filhos orixás e conta-se que seus seios se tornaram enormes por conta da amamentação. Iemanjá se casou novamente, dessa vez com o querer, e pediu que o novo marido jamais ridicularizasse a sua aparência física. Promessa que o querer não conseguiu cumprir. Iemanjá então fugiu, decepcionada, e o marido passou a persegui-la. Durante a fuga, Iemanjá quebra a vasilha, aquela vasilha que a protegia, e dessa vasilha nasce um rio que ajuda Iemanjá a chegar até o mar. Foi assim que o orixá virou rainha das águas salgadas. No Brasil é costume festejar o ano novo trajando roupa branca e pulando sete ondas e estourando champanhe no mar. Tudo isso, claro, é simpatia para agradar Iemanjá. E há muitas outras simpatias para o orixá no Réveillon. As oferendas de flores, os espelhos, perfumes, bijuterias para a deusa vaidosa, além do banho de pipoca. Vamos ficar atentos esse ano para quem gosta de agradar a rainha das águas e lembrar que talvez ela não esteja gostando assim muito da quantidade de lixo que nós andamos despejando na sua morada. E vamos oferecer apenas presentes biodegradáveis. Água de cheiro, flores, enfeites, feitos de material orgânico. Eu estou certa que a Iemanjá vai apreciar bastante o gesto. Irmã Dulce, a beata dos pobres, ou o anjo bom da Bahia, vai se tornar a primeira brasileira a ser canonizada pelo Vaticano. Nasceu em 1914, em Salvador. Ficou órfã de mãe aos sete anos e no ano seguinte fez a sua primeira comunhão. Quando ela tinha apenas 13 anos de idade, com o apoio do pai e da irmã, passou a abrigar mendigos e doentes na casa onde vivia com a família. Tantas pessoas passavam por lá procurando ajuda, que a casa ficou conhecida como a portaria de São Francisco. É nessa época que Dulce começa a manifestar o desejo de seguir uma vida religiosa. Tentou ingressar num convento, mas foi recusada por ser jovem demais. Logo, após terminar os estudos e se formar professora primária, ela fez sua profissão de fé e votos perpétuos, pirando freira. Suas missões se concentram no auxílio aos pobres, começam a atender operários e fundam um posto médico. Em 1939, a irmã invadiu cinco casas desocupadas a fim de abrigar os doentes que viviam pelas ruas. Acabou por ser expulsa e passou uma década peregrinando, abrigando os doentes como ela podia e conseguia. Finalmente, com a autorização de sua superiora, transforma o galinheiro do convento em um albergue que mais tarde deu origem ao Hospital Santo Antônio, que até hoje atende desvalidos. A freira sempre teve a saúde frágil, sofrendo com problemas respiratórios, mas nada a impediu de construir e manter uma das maiores e mais respeitadas instituições filantrópicas do país, as obras sociais Irmã Dulce. Na primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil, Irmã Dulce foi convidada a subir ao altar para receber uma bênção especial e um rosário de presente, além do incentivo para continuar seus projetos sociais. Em 1991, ela e o Papa se encontraram para que, em seu leito de morte, ela recebesse a extrema unção. Dulce morreu cinco meses depois, em março de 1992, deixando um comovente legado de amor e generosidade. Hoje, o Hospital Santo Antônio, que começou como um simples abrigo para os 70 doentes, salvos por Dulce, é uma das maiores unidades médicas do Norte e Nordeste do país. Em 2010, após o reconhecimento de um milagre com intercessão da religiosa, na recuperação de uma mulher que sofreu de uma hemorragia durante o parto, Dulce foi beatificada. Em maio de 2019, o Vaticano reconheceu um segundo milagre de Irmã Dulce, a cura de uma pessoa cega. Com essas certificações, ela pode ser canonizada recebendo o nome de Santa Dulce dos Pobres. A canonização ocorrerá no próximo dia 13 de outubro no Vaticano. E com isso, Irmã Dulce passará a ser a primeira santa brasileira. Joana d'Arc é a heroína francesa. Ela se disfarçou de homem, como depois fizeram várias outras, como a nossa Maria Quitéria, por exemplo. Joana lutou na guerra dos 100 anos e acabou queimada na fogueira aos 19 anos de idade. Em 1920, ela foi canonizada. Antes bruxa, hoje santa. Joana d'Arc nasceu em 1412, na França medieval, devastada pela guerra contra a Inglaterra. Ainda criança, ela começou a ser acometida por umas visões de santos que diziam a ela que ela tinha que entrar para o exército francês para combater os ingleses. Então, aos 16 anos, no auge da crise francesa durante a guerra dos 100 anos, Joana d'Arc corta os cabelos, se disfarça de homem e passa a se submeter a treinamentos militares. Mas, determinada como ninguém, Joana consegue chegar ao rei Carlos VII. A quem ela convence? Se é ela a salvação do povo francês, enviada por Deus para defender a França. A menina foi submetida a mil testes físicos e interrogatórios comandados pelos teólogos. Convenceu a todos quanto à pureza de suas intenções. Ganhou armadura e armamento militar e, em 1429, passou a comandar o exército francês rumo à libertação de Orleães. E é sob o estandarte de Joana d'Arc que vem a vitória da França, que há oito meses guerreava em Orleães sem nenhum sucesso. Todos os registros históricos atribuem essa vitória à presença da moça, disciplinada, que insuflava coragem e fé em todos os guerreiros. Em 1430, ela foi capturada por uma parcela do exército francês, aliado à Inglaterra. Foi vendida e entregue aos ingleses. Passou a viver numa cela escura, vigiada por cinco homens, o que por si só já era uma maldade e ainda era ilegal, porque, segundo as leis da Inquisição, mulheres deveriam ser vigiadas por freiras, e não por soldados. Em janeiro de 1461, ela começou o seu histórico julgamento. Dez sessões foram feitas sem a presença da acusada e com a apresentação de provas adulteradas e testemunhos falsos que denunciavam heresia e assassinato. Quando finalmente a chamaram para depor a firmeza de Joana d'Arc, ao responder aos inquisitores, impressionou todos os presentes. Ela tinha 19 anos e era uma camponesa, analfabeta, e mesmo assim não caía em nenhuma das armadilhas retóricas dos juízes que esperavam que ela perjurasse por acidente. Cientes de que ela não sabia ler, apresentaram-lhe documentos escritos para que ela acenasse. Questionada sobre seus trajes masculinos, Joana alegou que eles eram uma proteção contra moléstias e estupros. Para vestir-se, era tido como heresia e com base nisso foi decretada a sua execução. No dia 30 de maio de 1431, aos 19 anos de idade, a maior heroína militar da história da França foi queimada viva em uma fogueira. Para evitar que os seus restos mortais virassem objeto de veneração pública, ela foi queimada duas outras vezes e jogaram as cinzas no Senna. Em 1456, o caso da Joana d'Arc foi revisado e sua inocência é reconhecida pela justiça. Em 1920, ela foi canonizada pela Igreja Católica e virou uma das nove santas padroeiras da França. Joana d'Arc é a figura mais emblemática da Idade Média e um grande símbolo de coragem universal e força feminina. Benedita Gomes nasceu em 1903, em Lagolândia, Goiás. Passou a ser chamada de Santa Dica por conta de milagres e profecias exaltados por seus seguidores. Aos sete anos de idade, Benedita adoeceu e perdeu completamente os sinais vitais. Acontece que durante o velório, notaram que o corpo da criança suava e decidiram, assim, adiar o enterro. Três dias depois, Dica voltou a si. Ressuscitou, dizem. O boato da ressurreição se espalhou e romarias de roceiros chegavam para pedir bênçãos da garota. Mais tarde, ainda bastante jovem e com uma legião de adoradores que formaram um povoado em volta da casa dela, Dica passou a curar, a aconselhar e a rezar missas. Sobre a liderança de Dica, naquele local foi abolido o uso de dinheiro e instaurado o uso comum do solo, já que a terra era propriedade de Deus e feita para todos, como até hoje nos ensinam os indígenas, não é mesmo? Também se defendia ali a abolição dos impostos, a igualdade e a distribuição de terras. Em sua fazenda, não existiam cercas e todos os recursos e oferendas e colheitas eram revertidos para a comunidade. Estima-se que mais de 20 mil pessoas tenham se reunido naquele povoado. O poder da santa incomodava os coronéis da região, que passaram a demandar a sua prisão, apontando o perigo de um conflito como o de Canudos. Atentados foram cometidos contra a sua vida e o povo conta como as balas direcionadas a ela ricocheteavam sem nunca acertá-la. Dica chegou a ser presa por seis meses, mais a pressão dos seus seguidores e a falta de provas obrigou o governo a ceder. Ao sair da prisão, Dica passou a ter uma enorme influência política, chegando a ser patenteada com a insígnia de capo do Exército Brasileiro e a comandar uma tropa de 400 homens contra a coluna Prestes, além de ter uma tropa de 150 homens na Revolução Constitucionalista. Todos os soldados retornaram ao lar sem nenhuma baixa. Fala-se que as tropas eram protegidas milagrosamente e que quando as balas atingiam os soldados eles caíam no chão, elas as balas, né, caíam no chão como caroços de milho sem feri-los. Santa Dica morreu em 1970 e foi enterrada na gameleira em frente à sua casa. Sua memória continua viva, até hoje, em Lagolândia. Santa Teresa d'Ávila, que além de santa, foi uma revolucionária. A maior mística católica reformou a Igreja de 1500, que andava bem desviada dos seus princípios. Foi uma teóloga brilhante e cofundadora da Ordem das Carmelitas. Ela pregava a importância da vida contemplativa, da meditação como reza, da devoção através da privação e da vida monástica em geral. Foi autora de poemas e obras teológicas, além de ter transformado seus diários em uma autobiografia comovente. Há relatos de que a santa, durante as meditações, chegava a levitar, em êxtase. Nove meses após sua morte, abriram o caixão e encontraram o corpo intacto. Anos depois, em nova exumação, o corpo ainda não havia apodrecido. Quarenta anos após sua morte, ela foi canonizada pelo Papa Gregório XV. As obras que escreveu são belas e de grande importância para o aspecto mais místico do catolicismo. Legenda Adriana Zanotto Amém.